Vai depender de você. Tem gente que não corre um quilômetro, se fizer cinco já é um longão, né? Mas a ideia do longão é o conceito do longão seria mais ou menos um treino longo, seria o seu maior treino na semana, tá bom? Com a frequência cardíaca um pouco mais baixa, pra você trabalhar dentro da sua zona aeróbica, tá? Dentro do seu limiar ventilatório, ali embaixo, pra trabalhar tranquilo, coração de boa, pra você trabalhar mais a capilarização, o coração batendo, tudo mais. Essa é a ideia do longão. Agora, quanto que é longão pra um ou pra outro? Pô, se você falar pra um ultramaratonista que 42 é longão, o cara fala, não, eu faço 70 no mês, ou no mês, no final de semana. Então, depende muito, tá? Mas a ideia do longão é mais ou menos essa. A ideia do longão é mais ou menos essa.